No Vale do Jequitinhonha, uma grande quantidade de pinos de cocaína foi apreendida na cidade de Pedra Azul. É o Fantoni Pesca que tem detalhes pra gente sobre essa operação policial, Fantoni. É, Nicometes, entra ano, sai ano e a polícia militar de Pedra Azul continua na mesma pretensão de dar paz e tranquilidade ao povo de Pedra Azul e cidades circunvizinhas. Dessa feita, a equipe comandada pelo Tenente Diógenes Lomba conseguiu localizar grande quantidade de drogas, mas essa importante ação que vai dar paz e tranquilidade. O Tenente Diógenes Lomba dá o detalhe, como é que a equipe ou as equipes chegaram até esse entorpecente. Foi realizada a operação policial com a etude de combater a criminalidade violenta e o crime de tráfico de drogas. Na oportunidade, os militares cumpriram um mandato de busca e apreensão, capturaram um foragido da justiça e arrecadaram grande quantidade de entorpecentes. Mais de 100 pedras de crack, mais de 200 pinos de cocaína, dinheiro em espécie, balanças de precisão e aparelhos de telefone celular. Na oportunidade, também foram presas em flagrante três pessoas pelo crime de tráfico de lixo de drogas e associação para o crime de tráfico. É, Nicomédi, além dessa ação, a equipe comandada pelo Tenente Diógenes Lomba já anuncia a próxima atração. Você pode ter certeza que até segunda-feira nós vamos trazer mais apreensão de droga, mais prisão de pessoas, mais paz para o povo de Pedra Azul. Nicomédi, é a polícia que trabalha como forma de dar paz e tranquilidade à população e evitar que essas pessoas que insistem em violar a lei na cidade tenham sucesso. Passo para a Pedra Azul, terra do meu amigo Zaqueu, sargento Zaqueu. Gostei do Fantano falando, a polícia anuncia a próxima atração, né? É, o tipo de atração, é, ué. Obrigado, Fantano. Obrigado, meu amigo.